Muito bem, muito bem, estamos de volta para mais uma aula aqui em nosso canal e vamos falar de poluição da água, poluição hídrica, já vou logo adiantando aí, senta o dedo nesse like aí, compartilha nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, aperta aquele sininho, tem um sininho mais ou menos por aqui, eu não sei qual o formato do vídeo do YouTube que você está vendo, também não sei se você está vendo lá em nosso site, o Planeta Biologia, pode ser que você esteja vendo lá no Planeta Biologia ou no Aulasen, também, o PlanetaBiologia.com, outros parceiros aí também, como o VideoAulaNet e o Planeta Enem, mas, mano, vai assinando aí, dá uma ajudinha aí para o nosso canal, beleza? Bom, vamos ao que interessa e falar sobre a poluição da água. A água poluída pelo homem pode ter diversas fontes, ok? Seja ele pela cidade, seja ele em uma zona agrícola, uma zona rural, e seja ele pelas fábricas. Na zona rural, por conta aí de fertilizante, veneno, todo esse veneno aí pode tanto contaminar diretamente o rio, como pode contaminar os lençóis freáticos e assim atingirem a água do rio. Por exemplo, aqui no exemplo está falando de um rio, mas também muito bem poderia ser um mar, um lençol freático ou um lago, beleza? Aqui nesse exemplo, nesse infográfico, temos um rio. Os animais, né, os animais defecam, ou seja, eles cagam, né, e o cocô deles pode ser uma grave, uma grave fonte de poluição aí para a água. As fábricas também, né, nos seus processos lá de manufatura, elas vão não só utilizar a água, mas elas têm que jogar essa água para algum lugar. E se não houver um tratamento adequado, como acontece aqui no Brasil, como ocorre em vários lugares, ela é despejada diretamente em águas de rio. E da cidade, a gente tem duas fontes principais, que seriam fontes pontuais, por exemplo, a gente tem uma vila, um bairro, e esse bairro não tem saneamento básico, né, então os dejetos ali produzidos ali pelas casas vai diretamente através de um cano ali para esse rio. E também fontes difusas, por exemplo, as pessoas jogam coisa no chão, acontece todo tipo de poluição e o vento acaba carregando para cá, ou então a água da chuva acaba levando toda essa sujeira, né, o velho processo aí de sedimentação, né, a sedimentação trabalhando para poluir a água, né. beleza? Então, aí para a gente pensar se a figura já deu uma boa noção dessas fontes, de como isso acontece. a gente observa essa imagem, a gente pode notar, né, que a maior parte, pelo menos o visível aqui, né, é que isso daqui é de origem bem provável de cidade, né, lixo doméstico, né, porque vendo plástico, vendo lata aqui, isso aqui parece uma lata, sacola de lixo, então provavelmente isso daqui é lixo de origem doméstica, mais uma vez aí, lixo de origem doméstica, poluindo a água, novamente, aqui a gente tem, meu, essa lagoa aqui é famosa, hein, alguém sabe que lago é essa? Eu não moro aqui, não moro nessa região, nem sequer moro nesse estado, mas você sabe dizer onde é, se aqui é a lagoa da Pampulha, um dos símbolos da BH, ou Belo Horizonte, ou Belzonte, para quem é mais íntimo, cidade linda, eu já fui lá uma vez só, achei lindo. Bom, o que que tá acontecendo aqui, aqui a gente não tá vendo uma fonte de poluição diretamente, a gente tá vendo aqui uma formação de algas, mas como que essas algas vieram para aqui, vamos falar um pouquinho desse processo lá na frente, bom, existe um processo chamado de eutrofização, eu falei lá na frente, mas vou falar agora, o que que é eutrofização? Quando acontece a poluição da água, seja rio, lago, mar, ou lençol freátil, determinados tipos de lixo de origem orgânica vão, né, é importante falar isso, é lixo de origem orgânica vai elevar os níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água. Mano, na boa, nitrogênio, fósforo e potássio, isso é alimento, matéria orgânica, olha só, vários seres vivos vão olhar isso daí e falar, caramba, cara, tem comida pra caramba aqui, meu, vamos nos reproduzir? Bom, já que tem comida, a gente não precisa brigar tanto, vamos fazer amor, esses bichinhos vão se reproduzir? Vai acontecer um crescimento populacional de algas que vão adorar aquele, aquele, esse tanto de alimento, certo? Vai ter um crescimento, então, no primeiro momento, de algas que produzem oxigênio na fotossíntese e também vai acontecer a proliferação de bactérias aeróbicas, ok? O que que é aeróbicas? Aquelas que utilizam oxigênio. Com esse crescimento, o que que vai acontecer? Elas vão reduzir, a população cresce, então elas vão reduzir a concentração de oxigênio na água. O que que vai acontecer? Os peixes também precisam de oxigênio. Com essa redução, aumentou pra caramba o número de bactérias, aumentou pra caramba o número de algas, os peixes vão morrer, vão morrer asfixiados pela falta de oxigênio, porque comida pra caramba, alga cresceu, respira, respira, consome oxigênio, bactéria cresceu, a população respira, respira, consome oxigênio. Vai haver uma redução de oxigênio na água e assim, vários animais aquáticos, como peixes, podem morrer. E aí, o que que vai acontecer? Depois, no segundo momento, a proliferação de bactérias anaeróbicas. Por quê? Com baixa concentração de oxigênio, essas algas também vão sofrer, vai haver uma diminuição no segundo momento, certo? Tanto de algas quanto de bactérias, e aí vai vir esse momento aqui em que bactérias anaeróbicas, ou seja, aquelas que não utilizam oxigênio, certo? Elas não fazem respiração celular. E aí, vai haver a produção de gases morrerosos, né, e o equilíbrio está posto, já está. E aí, com um trocadilho da palavra, a merda está feita. Bom, quais são os principais impactos associados, né? Redução da biodiversidade, né? O desequilíbrio tende a reduzir a biodiversidade. Então, a eutrofização, certo? Que é esse processo aqui que eu acabei de descrever, e que esse aqui é um processo de eutrofização. Ok? Quando você vê isso daqui, ele está em processo de eutrofização. Então, redução da biodiversidade, desequilíbrio nas cadeias alimentares. E a conta é a seguinte, quando você desequilibra um nível trófico... Para quem não sabe ainda, né? Já falei aí sobre cadeia alimentar, então nem vou falar nesse assunto. Vê aí nos vídeos dos nossos canais. Quando você desequilibra um nível trófico, certo? Deixa eu contar aqui. Quando você desequilibra um ser vivo no nível trófico, todos os outros se equilibram também. Por cascata trófica. Também tem um vídeo aí falando sobre cascata trófica. Então, o que vai acontecer? Proliferação de vetores de doenças, né? Como moscas. Por quê? Imagine o seguinte. Aquele rio tem... Não tem peixe, não tem um predador natural. Isso favorece aí o mosquito também, que se prolifere. Prolifere. Aumento da temperatura da água. Toda uma reação cadê. O aumento da temperatura da água vai ajudar a reduzir a biodiversidade também. O mau cheiro, por conta da liberação de gases aí, dessas bactérias anaeróbicas. A contaminação do solo. Prejuízo à saúde das pessoas, né? Intoxicação e transmissão de doenças. Vai elevar também o custo do tratamento dessa água. As pessoas vão perder acesso a uma água de qualidade. E aí está feito todo o prejuízo econômico, né? A gente... Eu coloco essa palavra aqui porque todo esse prejuízo ecológico... Todo esse prejuízo ecológico resultará em prejuízo econômico. Que às vezes muitas pessoas não entendem. Acham que ecologia é oposto... Ecológica é como se fosse oposto à economia. Ecológico... Ecológico... Eu ia escrever economia. Um abraço aí pra você, viu, Bia? Que está assistindo aí agora. Se você não for a Bia, um abraço pra você também. Então, olha só. O pessoal acha que é uma coisa entre economia versus ecologia. Mas não é, velho. O próprio radical da palavra aqui, o eco, que em grego significa casa, né? Ecologia é o estudo da casa. E economia é a administração da casa. Traduzindo de forma bem literal aí do grego. Então, como é que você vai administrar se você não conhece? Então, todo esse desequilíbrio aqui vai causar um prejuízo econômico, óbvio. Então, a nossa cultura, nossos administradores, nossos gestores, tem que começar a caminhar por aí, né? Tem que começar a colocar em suas equações que investir em ecologia é reduzir custos. Já que o pessoal entende isso, né? Já que fala assim, ah, vamos salvar os bichinhos, vamos salvar as baleias. Muita gente associa só isso. Mas investir em ecologia é reduzir custos, além de aumentar a qualidade de vida. Reduzir, investir em ecologia é proteger a biodiversidade e, por consequência, toda essa cadeia, preservar toda essa cadeia. Ou, por consequência, manter uma economia forte. Bom, o conceito importante aí para a gente poder falar de poluição da água é o saneamento básico. Mas já vou logo avisando, querido. Isso é para a próxima água. Para a próxima água, não. Para a próxima aula, falando de água. Então, já vou logo avisando. Quer saber quando vai ter essa aula? Assina a notificação aí. Beleza? Assina a notificação. Na hora que o vídeo estiver postado, você já vai saber. Ok? Então, é nóis, que heróis. Se inscreva. E assine as notificações. Até mais. Até a próxima aula. E nos vemos em breve.